Hoje Acordei O presidente cantando de um pouco esperança Que saudade deixou choca cá Deixe vivo no rio e no mar Vivo bom quando deixa o seu lar Faz a mãe para sempre chorar Batia o sol do planalto na nossa janela A paz morava com a gente e eu dormia com ela Uma cidade nascendo dos braços do povo Punha a certeza do velho na cara de novo Que saudade deixou choca cá Deixe vivo no rio e no mar Vivo bom quando deixa o seu lar Faz a mãe para sempre chorar Por ele o povo cantava nas ruas do rio Com ele a gente topava qualquer desafio Um peixe vivo não vive sem ter água fria É tão difícil viver sem tua companhia Que saudade deixou choca cá Que saudade deixou choca cá Faz a mãe para sempre chorar Faz a mãe para sempre chorar Que saudade deixou choca cá Que saudade deixou choca cá